Olá, eu quero dizer a você que é um prazer imenso, enorme estar falando com você nesta hora. Você está participando do programa, do projeto A Igreja em Sua Casa. Quando Deus falou aos nossos corações sobre esse projeto, o objetivo, o propósito é levar até você uma palavra de ânimo, de esperança, uma palavra de fé, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos incentiva, a palavra de Deus nos eleva para o propósito de Deus. É muito bom estar falando com você, eu quero convidar você para esse tempo especial, onde nós poderemos ter a meditação na palavra do Senhor, o tempo de oração, e queremos edificar a nossa fé, queremos avançar em direção ao querer de Deus. Queridos, eu quero ler um texto da palavra, eu sei que você conhece esse texto, mas eu quero chamar a sua atenção de uma forma muito especial. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, encontramos esse versículo aqui. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Esse texto da Bíblia Sagrada está falando sobre o Senhor Jesus, que Deus Pai exerceu o poder em Cristo Jesus, ressuscitando-o entre os mortos, fazendo-se sentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo o governo, poder, autoridade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não apenas nesses dias, mas em todas as eras. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Queridos, quando a Bíblia diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés, do governo, do domínio, do Senhor e do Senhor Jesus, isso significa que são todas as coisas. doenças, doenças, tristezas, desânimo, fracasso, discórdia, inimizade, crise financeira, crise espiritual, crise emocional. A palavra de Deus está dizendo que Deus Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus e colocou Jesus como cabeça da igreja. Jesus sendo cabeça da igreja e a igreja sendo corpo do Senhor Jesus, ou seja, eu e você somos membros do corpo do Senhor Jesus, sendo assim, poderes, principados, potestades, dominadores das trevas, estão debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus. Porque tudo foi colocado debaixo do governo do Senhor Jesus. A grande questão, o grande pensamento aqui é, como eu e você poderemos exercer esse domínio, este governo, essa autoridade? Quando eu e você recebemos a autoridade do Senhor Jesus, isso nós recebemos pela graça. Não foi algo que eu e você, que nós fizemos para receber da parte de Deus, não. Ele nos deu. Gratuitamente Ele nos deu. Agora, nós precisamos misturar fé em Cristo Jesus, na autoridade de Cristo Jesus, no poder de Cristo Jesus, e ordenar, declarar, verbalizar com os nossos lábios, com a nossa voz, que toda esta adversidade que está assolando as nossas vidas tem que sair do nosso caminho, tem que ser desfeita, tem que ser banida em nome de Jesus. Então, você pode dizer, por exemplo, a enfermidade. Enfermidade, em nome do Senhor Jesus, saia do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, esposa, esposa, amigo, parente, enfim. Você tem voz de comando, você tem voz de autoridade. Porque o texto sagrado diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, referindo-se a Cristo, e colocou Cristo como cabeça da igreja. E eu e você somos membros do corpo de Cristo. Então, nós temos autoridade. Jesus, Ele declara em Lucas 10,19, Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada poderá causar dano. Agora, nós precisamos saber disso. Deixa eu compartilhar uma experiência que aconteceu há poucos dias comigo. Eu estava com um pastor, dois pastores, no caído da tarde, era uma pequena reunião que nós vimos fazer, e então nós resolvemos ir num café. E chegando naquele café, eu não conhecia bem o local, eu perguntei, como funciona? Ele falou, tem um buffet aqui, de salgadas e doces, café, vontade, e você paga um valor e você se serve à vontade. Tá bom. E aí fomos lá, pegamos uns pratinhos, servimos, começamos a tomar café e conversar na nossa reunião. E de repente chegou o garçom e disse, olha, se o senhor quiser um misto quente, um queijo quente, alguma coisa assim, você pode também pedir porque está incluído no buffet. Ah, legal. Então eu quero, pedimos lá mais uma coisinha. Me trouxe com muita alegria. E eu fui servir mais um pouquinho de café e olhei, tinha um balcão refrigerado cheio de tortas, aquelas tortas mais lindas, bonitas e tal. Eu fiquei olhando aquelas tortas pensando, ah, se essas tortas estivessem também incluídas, né, no pacote aqui, no buffet, eu ia me servir de um pedaço daquela torta ali. Pensei, sentei, estava tomando um café, e o garçom se aproximou e disse, mais alguma coisa? Falei, escuta, quanto que eu tenho que pagar a parte para eu me servir daquela torta? Ele falou, não, senhor, está tudo incluído, inclusive aquelas tortas. Aí eu comecei a dar risada. E pensei o seguinte, olha o que a ignorância faz. Eu tinha direito àquelas tortas, ok? Mas por não saber que tinha direito, eu estava deixando de provar, de comer, de desfrutar daquela parte do buffet que também me pertencia. Isso acontece conosco. Às vezes nós estamos sofrendo, estamos padecendo, estamos tristes, reclamando Deus, cadê Deus, por que Deus não age, por que Deus não intervém? Na verdade, não é Deus quem tem que agir. Somos nós quem temos que tomar posição de autoridade, autoridade que já nos foi dada, e tudo já está debaixo dos pés de Jesus, tudo já foi derrotado e vencido por Cristo Jesus, e você deve declarar, dizer, em nome de Jesus Cristo, saia, espírito imundo, espírito de trevas, adversidade, desavença, intriga, inimizades, fracasso, toda a adversidade que o inimigo se levanta contra você, coloca contra você. Você pode, em nome de Jesus Cristo, ordenar que esse mal saia do seu caminho, para você marchar triunfantemente, em nome de Jesus. Pense nisso. O texto diz, Deus já colocou todas as coisas debaixo de seus pés. E eu e você, nós podemos triunfar em nome de Jesus. Eu quero convidar você para o nosso momento de oração. E eu tenho certeza que Deus vai tocar poderosamente o seu coração, a sua vida, nesta hora. Você está participando conosco do programa A Igreja em Sua Casa. Você pode enviar o seu e-mail, a sua mensagem para abatv.org.br Você também pode acessar e compartilhar o facebook.com traço A Igreja em Sua Casa, todos juntos. Você assiste esse programa, você pode então compartilhar com uma pessoa que você ama e diz, assiste esse programa, vai abençoar a sua vida. Muitas pessoas pedem também para nós, se eu quero fazer uma oferta, se eu quero fazer uma semeadura nesse projeto, nesse programa, como que eu faço? Então agora estou colocando aqui, no seu vídeo, a agência e a conta. Você pode fazer essa transferência eletrônica, você pode fazer a sua semeadura, eu tenho certeza que isso agrada o coração de Deus, e isso também agrada o seu coração. Livremente, espontaneamente, sem nenhum peso, sem nenhum constrangimento, faça de todo o coração, como ao Senhor, com liberdade a Deus. E Ele, Deus, é o Deus que nos prospera, que nos abençoa, que nos edifica. Nós queremos ter o nosso momento de oração, vamos orar. Coloque agora a sua necessidade, o seu pedido, em fé, diante do Senhor, e Ele vai estender a mão poderosa. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse programa, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, obrigado, Deus, por cada pessoa que está nos assistindo, nos vendo nesta hora. Senhor, que o seu poder seja liberado, que o toque da sua graça, alcance esta pessoa, seja qual for a necessidade, porque a sua palavra nos diz que o Senhor já colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus e debaixo dos pés da igreja do Senhor Jesus. Portanto, nesta hora, toda a enfermidade, toda a intervenção das trevas, toda a ação do mal, nós ordenamos que caia por terra, que seja anulado, que seja desfeito, que seja cancelado, em nome do Senhor Jesus. Declaramos paz nesta casa, paz nesta empresa, paz neste coração. Pai, muito obrigado para a louvor e para a glória do Teu nome, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está agindo poderosamente nesta hora. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado pelo seu contato conosco, muito obrigado pelos seus e-mails, muito obrigado pelo relacionamento que nós temos tido com você, a igreja em sua casa. Se Deus permitir, voltaremos na próxima semana. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto